Tem gente que precisa usar óculos de grau, mas não usa. Diz que é feio, incomoda, envelhece e machuca. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Olha, a visão é um negócio mais sério do que muita gente pensa. Quem sempre teve, não sabe o que é perdê-la. A gente sempre acha que só pode acontecer com os outros. Só pode acontecer com os outros. Não que um cego não possa ser feliz, mas é bem melhor ser feliz vendo tudo. Pense bem. Óculos apropriados podem entrar na charme e distensão. Procure o seu óculista. Em que é que sua receita é uma casa séria. E dá-lhe do problema profissionalmente. Eu, por exemplo, não preciso usar óculos de grau. Mas não conta pra ninguém. Veja bem. Casa Lux Ótico.